Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. O que tá chegando pra nós aí, velho? Que que é isso aí, pai? Isso aqui é novidade, ó. Vai, né? Pra casa marona. Caraca, é rosa, mano. Aí que top. Tem bateria nela já? Qual que é? Já vem com a bateria. Explica pra galera o que que é isso aí, mano. É uma moto... Aqui é uma scooter elétrica. Elétrica, não precisa de gasolina, obviamente. PVA habilitação não usa nada. Ela faz 45km com a bateria, carrega na tomada, 110, 220, roda até 45km. Caraca, pra ir pra academia, velho, olha aí. Aqui é show de bola. E pra montar, demora isso aí? Nada, aqui é só... Três parafusos e ela tá pronto aqui, ó. Caraca, então é isso, galera. Vem de novo se iniciando, Toguro na área. Olha o que chegou pra nós aí, pra casa marona, baby. E é rosa, mano. É novidade, hein? Tem que cores, ó? Tem rosa, roxa, amarelo, personaliza. Faz qualquer trabalho aqui nela. Se quiser colocar uma bateria extra, ela roda até 90km. Galera, eu vou deixar o Instagram da rapaziada, o WhatsApp também. Fly Electronics, né? Aqui, ó. Pra você fazer a sua encomenda ou conhecer mais a empresa, né, velho? Pega a visão. Gostou? Você vai ser a primeira a testar. Sabe andar de moto? Sabe andar de bike? Oxe, me respeita. Vai ser porque ela anda com você? Anda, pô. Oxe. Até quantos quilos aguenta isso aí? Diferente. Aqui é pra 200kg a suspensão. Caraca. Ela tem freio a disco nas duas rodas. A pinça é personalizada vermelha, start-stop. Ela liga no start-stop também. Tem seta de LED na piscina. Essa é diferente da azul, não? É diferente. Modelo 2020, sabe o que? A azul era mais fraca? Ela é mais fraca um pouco do que essa aqui. Ela é mais top. Esse modelo é mais complexo. E é rosa. E é rosa? É um rosa do camarão. Gostou? Rosa é Mary Jane. O que você está fazendo na casa maronja? Seis lá, né? Estou seguindo gente. Meu Deus, velho. É o pertaruga super entendo. Quem manda pro Brasil todo, Conor? Brasil todo. Você manda pro Brasil todo. Personaliza. Se o cara quiser personalizar, colocar qualquer cor, a gente também faz. Não precisa arrumar aquele buraco ali, pô. Não precisa arrumar aquele buraco ali, pô. Eu sou ele, só que um pouco mais queimado. Esse zon é onde, pai? Oi, agora a gente vai gravar. Gravar com a música. Sabe cantar ela? E vai sair em que canal isso aí? Ah, no seu, né, velho? Tá indo lá no DJ Torichere lá, fechou? Oi? Tá indo no DJ já? Tá indo lá no DJ, passar a voz, fazer a música mesmo. Rundo o quê? Vai de trenzão. Trenzão, pai? Qual o sonho? Qual o sonho? Fala pra nós aí. Ah, o sonho é um... Não digo nem ter nave, não digo nem ter casa, não digo nem ter nada. Tirar a mãe da quebrada, né, velho? E aí, pai? Até me arrepio, hein, pai? Tirar a mãe da quebrada, pagar um apêzinho pra ela aí? Não digo nem apê, uma gomona mesmo, uma mansão usada, bolada. Pra morar bem. E você sabe como chegar lá, né, pai? Qual o caminho? Trabalhar, pé no chão? Trabalhar, só depende da gente, moleque. E vai produzir com o Dane? Vai rachar uma música lá? Vamos. Fala aí o Instagram pra galera acompanhar lá, fortalecer. Arroba emissi do original. Do original, é isso mesmo? Do original. Já tem uns músicas andando aí no canal? Tamo, tamo com a música com a pele pisada, temos uma de quase 4 milhões, que é a irmãzão 2, tá ligado, família. Será que essa vai andar com o Dane, pai? Ah, isso aí é hit do carnaval, não tem nem como, né, moleque? Tá nem como, tá vindo? Tá na jura? Tá na jura. O tchola nem voltou pro canal, nem voltou pra casa maromba, já tá tirando? Nem voltou, né, vai ter que resolver essa situação, hein, Toguro? Vai, né? A gente vai ter que puxar a orelha já já de novo, com certeza. Você também ainda não tá? O que que foi? Eu puxei a dejeito e comei o bosta de novo. Caralho, Toguro, vendeu uma neta pra comprar lambreta, velho? Tamo aí de lambreta na rádio. E a lambreta é chiclete também, ó, rosinha. Chicletinha, pai? Sabe andar, meu filho? Vai, sério. Querido, aqui eu sei andar até de foguete. A seta tá ligada. Tá sem retrovisor também. Cadê? Desliga a seta. E já tá ligada? Já tá ligada. Cadê o motor? Não faz barulho, não? Não faz barulho, não. É elétrica. É elétrica, mas é lá, cara. Calma, né? Fazer um charme. Não polui, não faz barulho. Cuidado, cuidado. Ela é mais forte que a outra. Olha lá. Ela vai colar um fluxo de funk com ela, velho. Olha lá. Cuidado, o carro. Claro. Cuidado, minha filha. Quero ver fazer o retorno. Hã? Parou, meu filho. Você não soca. Tá ligado. Será que dá? Tá sim. Você vai vir na minha garota. Olha aí, Silvana. O estar de estômago, vocês vão... Olha o friozão, Felice. A bateria tá tendo, mano, não? Grava nós aí. Grava você aí. Segura aí, meu filho. Nossa, é o louco. Chegou no grau, velho. Ó. Ela é muito mais forte. Ela é muito mais forte. Cadê? Cadê? Você é louco, fica do lado do Camaro pra tirar uma foto, os dois rosa. Monta aí, monta aí, monta aí. Grava ela aqui, pai. Segura. Vem, pai. Vai, pai. Nem precisa disso, né? Ai, mas não tem nem o pé. Pera, vem pôr o pé. Vai. Acabou a Marcelinha. Onde é que põe o pé, pai? Descerte. Onde é o pézinho? Pera, pai. Onde é o pézinho? Aonde? Aqui, ó. Aqui. Aí, Marcelinha, vem o pézinho. Eu tava agarrada nele pras pernas. Mano, mas vai brotar no fluxo, cara. Olha isso. Olha isso. Aí. 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 Então é isso, galera. Vou deixar o Instagram da rapaziada. Olha aí. Voltei pra dieta, viu, galera? Ovinho. Primeira refeição do dia. Tamo comendo. Ó. Pega a visão. Nós tem duas motinhas eletrônicas, viu, Félix? É elétrico, mano. Essa aqui era do canal. Vou dar até ela lavada, né? Ela nós tava usando. Vou carregar a bateria. E é muito legal, mano. Ela carrega a bateria ali. Vou deixar carregando. E nós vai colar o fluxo com ela, mano. O que vocês acham? Dei ideia de vídeos que eu posso fazer com a moto elétrica. Pra bugar São Paulo aí. Né? Atualizar pra vocês como é que tá a casa também. Todo dia é um dia novo. Hoje é terça-feira. Cada dia atualiza mais. Tô muito feliz. Muitas conquistas na minha vida. Tudo isso graças a vocês sempre. Tá? A casa que você constrói. E a FB Health tá lá, mano. Se quiser ajudar nós aí. Tem nosso site. Estudando a plataforma. Nossos bonezinhos aí. Acima de 500 reais eu mando dois pré-treinos pra você. O Bruxaria e o pré-treino. Tá rolando várias promoções. Comprou 200 conto, mando dose. Vai rolar uma promoção pesada pra vocês. Estudando a plataforma. Bonezinho pesado. Vou atualizar pra vocês. A obra não para. Só gasto. Tá rebocando lá, pô? Agora o reboque, hein? Começamos já. Só no reboque. Pesado. Tá vendo coisa pesada aí. Logo menos é o acabamento. A internet chegou aí. Eu preciso de internet também pra vocês. É só BO, velho. É só BO. Sai de casa é BO. Os caras chegam no vodka. O que é isso aí, Denny? Vodka, pô? O moleque tá... Você tá descendo, pai. Pro clipão. Falou que ia trazer mesmo. Eu trouxe... Uma vodka. Uma vodka. Um risco do bom da... Aí você trabalha com isso aí, pai? Ah, então. Eu tenho uma tabacaria. Meu pai também tem umas baladas. Eu tenho um espetinho aqui na Penha. Aí tem uma tabacaria na Vila Formosa e uma em Itaquera. E isso aí é pra quê, pai? Pra nós fazer o clipão? É, fazer o clipão. Olha, tem até o energético da marca dele, pai. Fala a música que nós gravamos ontem aí, que vai estar pesada. Família, vou falar pra vocês. Vocês que estavam querendo a música com o Du, ficou muito, muito, muito... Fala aí, mais ou menos. Tana, Ju, né? Vocês brisaram nesse tum-tum, né, viado? Vamos ver se vai dar bom essa porra. Confiando em vocês. Balanço, bumbum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum clipe, né, pai? Vou botar a gorona nas mulheres. Deixa eu ver como é que tá a goma aqui. Como que vamos, pai? Obrigado, irmão. É aquele jeito. Vem aqui, pessoal, hein? Vamos ver, vamos ver. Esse eu gosto, hein? Esse é o engenheiro engraçado pra caralho, né? Engenheiro Maromba, corre lá no Insta, segue ele lá. Quer ficar famosinho. Fala aí, pai, vem tirar uma foto comigo aqui. Quer ficar famosinho, quer ficar famosão, né? Famosinho é um cacete, eu quero. Te devo, né? Cheque. Caralho, velho, deixa eu sair pra poder ver, não sei se eu tô devendo. Por isso que eu falo, fortalece nós o site, Fideliza nós o site. Vai, Itaúss. Vamos ver como é que tá a casa Maromba atualizada pra vocês. Terça-feira atualizada pra vocês. Aí, pai, eu vou comer e já vou fazer, pai. Uma liberação. Tá novinha aí, bunda de telajura. Tamo juntos. Algo menos eu vou atualizar pra vocês o que esses moleques estão fazendo aqui. O que o Resgo também tá tentando fazer da vida. É, vamos ver, vamos ver. Já atualizo pra vocês. O frutaco tá acabando. Tamo aí, irmão, terapeuta. Deu pessoal aí, tá tudo dormindo. Deu pra casa Maromba aí, 2.0. Ó, galera, todo dia. É um dia novo aqui, obviamente. Os caras tão fazendo reboco. Agora é a parte pesada, mano. Eu tô devendo. Eu sei que eu tô devendo. Os caras falaram que o meu gerente é o AJ. Pode ser, mano. Pode ser, pode ser, pode ser. Quebrada tá fortalecendo. Os irmãos da quebrada tá fortalecendo. Todo mundo tá fortalecendo acontecer. Só no reboco, pai? Não. Já tá terminando a questão do telhado. A questão do telhado ainda. Ixi, tá aqui ainda, Gabi? Dormiu aí? Qual foi? Eu só dormi, velho. Eu preciso, mano. Mano, você não tá ligado. Eu dormi num colchãozinho que tava na metade, assim, ó. Tá certo. O Gabi também tá com nós. Nem treinou ainda hoje. Acabamos de acordar. Você não lembra que nós existe? Não, tu não corre, filho. Nem dormi, produzindo. E aí, como é que tá? Rebocando. Vai vim, vai vim coisa boa, filhas. Vai vim. Ó, o telhadinho ali tá vindo, ó. Vai ter que dar uns check hoje, faz ou até sexta-feira desenrolar. Que nem o vídeo anterior, 40 conto. Vamos ver o que nós vai fazer. Ó, pro meu gerente lá. Ver se ele fortalece. E aqui é o meu estoque, mano. Todas as compras vai com meus adesivos. Isso aqui é desde o vídeo ontem, eu mando adesivos pra vocês. Tem as cartinhas sendo feitas também. Tem os bonezinhos aí. Meu site de coqueteleira também. Quer fortalecer nós? Fideliza no site, mano. Poção mágica. Poção mágica. E é isso, Felas. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, não tá acompanhando. Fideliza que vem coisa boa, mano. Vem coisa boa. Casa 2.0, vem coisa boa. Olha o toque aí que tá com a gente. Fideliza é nós.